A torcida vem ali, Fabrício Henrique Boniada 2X está pronto pra ele O touro é o 0-1 Pedreira da Boniada do Xuxa pra ele Disputa, 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 disputa a semifinal Pra quem falou que não ia dar certo e o queimou a língua Vamos caminhar sim pra disputa a semifinal, daqui a pouco é a final do gol Falar é fácil, difícil é ser nós Se quer saber um pouco mais de nós, é só aí na igreja Ou aí no centro de uma curva, que aqui é Deus, hein Vai morar, vamos ver Deus, tá pronto ali Vem aí, Fabrício, Fabrício, hein, quem quer o nome dele? Paraisópolis, ele é daqui Com o teu pai de JBR2, alto, peça Vamos tocar o céu Pedreira e eu, derrota no lube, parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando Se você parar pra analisar, foi três meses, né, Margie? Ela deu a volta do mundo e foi pra de novo E ela aí, como se deu a volta do mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando Vai ajeitando ali com o caminho O capacete dele é preto, né, vem Lançou, começou a torcer É 01 Que é terrível isto? 01 da 2X, dispensou o boiadeu E aí? Seu rio sumiu Se a noite acabou